Amigo telespectador, estamos aqui no município de Piratini, dentro da nova programação voltada às eleições de 2012. E vamos conversar agora com o prefeito Wilson Agnello da Silva Gomes, prefeito de Piratini, candidato à reeleição pela coligação Movimento Avança Piratini. Tem com ele trabalhando o PSDB, o seu partido, o PP, o PT, o PTB, o DEM e o PSB. Como vice concorre Vítor Ivã Gonçalves Rodrigues do PDT. Seja bem-vindo, muito obrigado por receber a nossa reportagem. E a partir de agora vamos saber do prefeito e candidato as prioridades que o senhor tem para o próximo pleito e aquelas que o senhor deixou de fazer ou que está realizando e que pretende a partir de 1º de janeiro, uma vez reconduzido ao cargo, continuar e dar o pontapé inicial da nova administração. A nossa saudação à nossa comunidade de Piratini e a toda a Zona Sul, a nossa querida Pelotas de Rio Grande, que tanto abraçou os piratineses que lá estão trabalhando e produzindo, sendo produtivos naquela cidade. Quer dizer que é um prazer imenso estar aqui trocando ideias. Eu tenho uma visão, eu venho de família humilde, pobre, eu fui engraxate, fui servente de pedreiro com muito orgulho. Eu enxergo a vida com outros olhos, Perobon. Eu vejo que está muito mais do que ir das pessoas, eu chamo uma coisa que é muito importante, chama-se vontade política. Eu, quando fui agraciado, agradeço por ser o prefeito da minha cidade e agradeço a Deus por ir para uma reeleição, graças a Deus, fortalecido, com muita fé e esperança, fé no futuro e no trabalho, porque só ele produz a riqueza. Quero dizer que a nossa cidade, nesse período, e Piratini sempre teve tradição, Perobon, de bons prefeitos. Por aqui passaram excelentes prefeitos e eu não quero ser diferente dos demais colegas meus que me sucederam. Quero dizer que nós, em Piratini, nós investimos muito na área da saúde. Há pouco eu comentava contigo que Piratini, de 2000 para cá, deu um avanço muito grande na área da saúde. Cito como exemplo que o nosso hospital, Nossa Senhora da Conceição, a qual eu administrei durante um período de oito anos, que vou lá todos os dias fazer visita para os pacientes. A primeira coisa que eu faço, às sete horas da manhã, é uma visita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, de quarto em quarto daquelas pessoas, sabendo como é que passou, me colocando à disposição do que preciso, porque eu acho que tem que haver uma resolutividade entre o prefeito, a comunidade, enfim, essas coisas funcionam assim. O prefeito tem que estar muito próximo da sua comunidade, não é fechado num gabinete. Agora, prefeito, nos outros municípios que encontram dificuldade na área da saúde, no Brasil inteiro, Piratini é referência numa série de procedimentos. Por que isso? Uma razão muito básica, Pirobão. Onde há um grande entrosamento entre prefeitura, secretaria da saúde e hospitais, está provado que deu certo. Não pode haver uma briga, ambos os lados. Secretaria da saúde puxa para um lado, hospital para outro. Nós investimos em otorrinolaringologista, que é referência nos 23 municípios da Zona Sul, vem para a nossa cidade, dermatologia, urologia, mamografia. Ora, senhoras atravessam São José do Norte, de Balsa, Rio Grande, vem para Piratini. Tem pessoas de outros municípios longe, vem para a nossa cidade fazer processos de cirurgia no nosso município. Isso qualifica. Eu sempre digo que prefeito, Pirobão, tem que investir em saúde, tem que investir no seu hospital. A lei diz, e diz que nós não podemos investir menos de 15% na área da saúde. Eu quero dizer para ti que eu estou investindo hoje 26%. A lei diz, Pirobão, que nenhum prefeito pode investir menos de 25% na educação. Eu quero dizer que nesse exato momento nós estamos investindo 34,58%. Quero dizer que essa diferença, o spread que dá entre 25% da área da educação para o que investimos, dá 9,58%. Isso daí é algo astronômico, essa diferença de recursos próprios que o município tem que encargar. Qual é o seu orçamento? O orçamento é 32 milhões. A diferença entre 25% e 34,58% é 9,58%. É um recurso muito alto que um prefeito tira de recursos próprios, mas que é de extrema importância. E eu quero dizer para ti que o nosso município começa o dia, o nosso transporte escolar, conforme eu havia conversado contigo, começa zero quilômetro, encerra às duas horas da manhã com 6.106 quilômetros. É uma ida e volta à Brasília dia. Ou seja, mas nós fizemos o dever de casa, nós não deixamos nenhum aluno. E investimos maciçamente, ô Pirobão, na área da educação. Porque eu sempre pensei que nenhum país do mundo avançou se não for pela educação. Nós compramos 30 bolsas, foi o município que o maior investimento fez de compra, de aquisição de bolsas com a Universidade da Campanha, o Urcamp, 30 bolsas, que saiu em torno de R$ 700 mil para o município. Que foi exclusivamente para filhos de pais de baixa renda, três salários mínimos. A seleção ficava por conta do Urcamp. Nós adquirimos a bolsa. Para te ter uma ideia, uma faculdade veterinária hoje está em torno de R$ 1.780 mil. Nós entregamos o menino ou a menina formado. Quem paga é o município, através de processo seletivo. O município compra as bolsas, quem faz o processo seletivo é o Urcamp, para ter processo de lisura. Ou seja, formar o jovem para o futuro. E quero dizer também que estamos trazendo para o nosso município, que é de extrema importância, Universidade Federal, pública e gratuita. Pirobão, porque filho de pobre também tem sonhos. A gente quer o melhor para os nossos filhos. Muitas pessoas querem o melhor para os seus filhos e não há, não tem como pagar na universidade. Eu quero dizer que o país tem indicadores excelentes. Seu melhor país do mundo. Eu sempre digo que nós temos clima, nós temos extensão. 10% da terra agricultável do Brasil, do mundo, é do Brasil. O único país, 10% da terra agricultável do mundo, é do Brasil. 8,50% da geografia do mundo nesse país. Então vai faltar alimento, nós temos clima, é o melhor país do mundo para se viver, para se investir. Melhor país de democracia. Ou seja, já é o celeiro do mundo. Será em breve a terceira economia do mundo. Agora o senhor falou, por exemplo, na área da agricultura, na produção e na alimentação. Como é que está o nosso meio rural e agricultura no município? O principal produto aqui de Piratini. O município de Piratini vive muito da agropecuária. Eu quero dizer que o polo madeireiro é de extrema importância, porque gera muito emprego e renda no nosso município. Mas é evidente também que a agropecuária alavanca recursos. Tanto é que o PIB gaúcho na agropecuária tem um desempenho fantástico. E ele é calcado, grande maioria, no agronegócio. Piratini não é diferente, não é uma agropecuária de grãos, que é soja, milho, alguma coisa de arroz. Enfim, são coisas assim, trigo, cevada. E eu sempre digo assim, o país, o Rio Grande do Sul e o país, é o celeiro do mundo, através do alimento. O alimento, enquanto nós conversamos, há uma carência muito grande de alimento no mundo. E aquele que, eu sempre uso uma expressão, o investidor da bolsa, que a gente está acostumado a ver com telefone sem fio no ouvido, aquela loucura toda, um dia ele terá que aprender a operar um arado e um trator. Porque esse será o maior empresário do futuro, aquele que fique no campo. O país hoje tem bons indicadores. Graças a Deus há uma aposentadoria rural que fixou o homem no campo, que aquelas pessoas que não tinham uma dívida social... Só tem problema de êxito no rural, assim? Muitas pessoas vêm para o nosso interior, vieram para o interior. Mas eu estou dizendo, eu prego o contrário, Piro Bom, para que as pessoas fiquem no interior. Porque hoje tem luz para todos, tem aposentadoria rural. Hoje vim basicamente para trazer para os filhos estudar. E hoje se sai doutor sem sair de casa, não há necessidade. Permaneçam no interior, onde se é altamente sustentável, onde conhece, é altamente produtivo. Fiquem lá, porque o mundo, a cidade, nós iremos precisar do produtor rural. E como tal, ele gerará muita riqueza para o nosso estado. Nosso tempo está esgotado praticamente, mas eu só quero fazer uma pergunta. E gostaria de rapidamente, se o senhor me respondesse, o número de estradas que o senhor tem, de estradas do município, sob a administração, a quilometragem. Olha, Piratini é algo fantástico uma estrada. É mais de 7 mil quilômetros de estrada. Isso vai de uma ponta a outra e o município é grande. Mas quero dizer para vocês que, mesmo assim, em que pese as dificuldades, eu sempre digo, eu estou aqui para solucionar os problemas, para fazer o melhor para o meu município. Agradeço por ser o prefeito da minha cidade, por estar indo para uma reeleição. Que Deus me ajude, que os eleitores entendam o nosso programa de governo, para que a gente saia fortalecido e saia vencedor. Evidentemente, sempre respeitando, e eu sempre digo que para se fazer política, nunca precisou falar mal de ninguém. Nós temos projetos, ou seja, a vida continua, que é de extrema importância para todos nós. Prefeito Wilson Gomes, muito obrigado pela atenção, nos receber aqui na sua cidade. Sucesso na vida pública, sucesso na vida particular. Muito obrigado. Eu agradeço e me coloco à disposição. E, mais uma vez, peço aos amigos das cidades vizinhas, que moram como Pelotas, Rio Grande e Candiota, que assistem, Pinheiro Machado, que assistem a TV Nativa, que olhem o nosso programa de governo. Peço a vocês o voto, que somente o trabalho produz a riqueza. Um forte abraço e esteja com Deus. Voltamos, então, senhoras e senhores telespectadores, dentro do programa Nativa Entrevista nas eleições 2012 ao município de Piratini. Estamos conversando com o candidato Carlos Marião da Costa, do PMDB. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite, por atender a nossa reportagem. E, já de início, perguntaremos ao candidato, entre as prioridades que tem no seu plano de governo, qual a principal, ou se não considera nenhuma principal, são tantas prioridades, tantos caminhos que o senhor quer seguir, tantos lados que quer atacar na administração, que, a partir do dia 1º, se o povo piratinense assim desejar, no momento que o senhor estiver sentado na cadeira de prefeito, qual será, então, o começo da sua administração? Na verdade, eu considero o Piratini com muitas prioridades. Tudo o que nós pretendemos fazer são prioridades, são fatos e coisas que já deveriam ter acontecido em Piratini. Em primeiro lugar, nós podemos destacar a geração de emprego e venda e fixação dos jovens em Piratini. Nós precisamos de fazer com que os jovens piratinenses se qualifiquem, fiquem em Piratini. Precisamos que os jovens trabalhem em Piratini. Precisamos de achar meios com que isso aconteça. E, para que esses meios sejam conseguidos, nós queremos trabalhar junto com a comunidade. Nós temos que discutir todo esse processo com a comunidade. Nós temos que tornar a comunidade participativa. Eu posso observar que a comunidade piratinense é muito passiva. E nós queremos que a comunidade participe. E que a comunidade venha discutir o nosso orçamento municipal, no que nós podemos investir e, quem sabe, até fazermos um orçamento participativo. Nós achamos que Piratini tem uma vocação para o meio rural, uma vocação agropastoril. Nós temos aqui um grande número de pequenas propriedades. Nós temos que viabilizar a pequena propriedade para que seja autossustentável. Nós temos que, dessa forma, fazer com que as pessoas se fixem no meio rural, porque nós encontramos um êxodo muito grande em Piratini. Através dos anos, nós constatamos que Piratini, pouco a pouco, veio perdendo na população do meio rural. E hoje são raros os jovens que se encontram lá na propriedade do pai, lá na pequena propriedade, produzindo alguma coisa. Então, nós queremos que a gente ache alguns programas, façamos alguns programas, tipo Bacia Leiteira, Psicultura. Para isso, nós havíamos atravessando durante muito tempo uma estiagem prolongada em toda a nossa região. É um programa de açudagem, um programa que faça com que as pessoas façam algibres, cacimbas, enfim, para que tenham... O senhor pretende, por exemplo, atacar a parte viária do município, que tem quase 7 mil quilômetros de estradas vicinais administradas pelo município? Justamente. O que eu ia acabar de dizer é que, na verdade, para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma estrutura viária satisfatória para que possa haver o escoamento de produção, para que as pessoas possam ficar lá no interior produzindo. Nós temos praticamente, como o senhor disse, 7 mil quilômetros de estradas municipais e nós temos que trabalhar muito essas estradas porque hoje as queixas são muitas. Então, também, a estrutura viária é prioridade. Assim, justamente com essa estrutura viária, há uma necessidade de darmos uma atenção especial ao transporte escolar, com segurança, com veículos adequados, porque os nossos jovens, as nossas crianças, hoje, em muitas ocasiões, a gente sabe que passam muitos dias em casa porque não podem vir até a escola porque, de repente, a Kombi, o ônibus não foi até lá para que as crianças viessem a assistir às aulas, às nossas escolas núcleos. O município de Piratini tem a maioria das escolas no meio rural, não é? Nós temos escolas núcleos, escolas polo, que foram criadas há algum tempo atrás. Aliás, o nosso município foi modelo de educação há muito tempo atrás quando foram criadas as escolas núcleos. Outros municípios copiaram a nossa estrutura porque, até então, o meio rural tinha em torno de 120 escolinhas municipais nos quais as crianças frequentavam lá até a quarta série, uma professora que tinha que fazer merenda, que tinha que tomar conta de tudo. Então, com a nuclearização do ensino, as crianças puderam assistir em aulas, se formarem até a oitava série, com merenda, com tudo adequado, com um professor para cada matéria. E, hoje em dia, também, já temos algumas escolas de segundo grau no interior. Sabemos que o segundo grau é de competência do Estado, sabemos que o terceiro grau é de competência da União, mas nós não queremos desamparar ninguém. Como eu digo, nós não viemos para desmanchar nada, nós viemos para acrescentar. Agora, candidato Carlos, eu lhe perguntaria o seguinte, Marion, que é o nome de guerra, né? Sim, Marion. O senhor vem da área da saúde, farmacêutico, bioquímico, experiência nessa área. E a saúde no município de Piratini difere muito dos outros municípios porque é o grande problema nacional que nós temos, especialmente no que diz respeito ao repasse dos governos, governo federal e dos governos estaduais. O problema é que o senhor pretende também encarar como? Bom, eu trabalho na saúde há mais de 40 anos, sou profissional da área da saúde e da área de diagnósticos, eu trabalho em diagnósticos e acho que o nosso município, ele tem áreas físicas excelentes, mas precisamos de profissionais médicos competentes para que atenda a nossa população. Hoje, falam em referência do nosso município para outros municípios, mas em áreas como urologia, dermatologia, não é em contrapartida, de repente, os nossos munícipes... O Torrino também, Piratini... Também, isso. E nossos munícipes, às vezes, passam o dia inteiro e não conseguem uma consulta até por deficiência no atendimento dos médicos que fazem parte do sistema. E nós queremos qualificar esse atendimento com médicos qualificados, porque muitas vezes saem daqui para fazer outros exames ou qualquer outro atendimento em Pelotas, sobrecarregando o pronto-socorro de Pelotas, que a gente sabe, o senhor tem mais conhecimento do que eu até, da situação dos pronto-socorros. Mas, na verdade, se trabalha com um sistema único de saúde, que é caótico em todo o país. A área, como eu disse, a área física, estrutural, da saúde do nosso município, está muito bem, muito bonito. Precisamos de médicos qualificados. Precisamos dar uma atenção especial à prevenção. E, junto com isso aí, já falando em saúde, já entrando numa outra área, nós precisamos dar uma atenção especial ao saneamento básico. Não é porque nós precisamos de uma água de boa qualidade. Hoje nós temos a nossa captação de água aqui na nossa praia. Não é segundo o que o pessoal, as pessoas temem, que essa água seja contaminada, embora passe por um processo de tratamento na corção. Mas nós sabemos, por exemplo, que a nossa situação de tratamento, ela trata apenas a parte microbiológica. É do Piratini ou do Piratinizinho? Aqui é do Piratinizinho. Piratinizinho, que é a tratada, que é feita a barragem, a captação. Até por sinal, essa barragem até me surpreende. Com toda essa seca, essa estiagem que aconteceu, nós não tivemos acionamento de água. Um outro assunto que eu quero lhe perguntar aqui é com relação à indústria. Nós temos aqui, pensamos até num polo noveleiro, para o município de Piratini. E aí, como é que está esse setor da indústria nesse sentido? Na verdade, é assim. Nós temos uma grande quantidade de reflorestamentos aqui no nosso município. Na outra vez, eu fui vice-prefeito, junto com o prefeito Luiz Antônio, e depois fui candidato a prefeito. E naquela ocasião, eu já tinha feito tratativas para que um empresário viesse investir aqui, até esse investimento seria lá no Cancelão, que é a nossa capital, aqui no bairro. Passamos por ali agora. Isso, 10 quilômetros daqui, que colocaria uma indústria de chapas de madeira, que hoje se usa muito como divisória, se usa até em construção civil. E um outro que iria fazer, de repente, a estrutura de uma cadeira, a estrutura de uma mesa, e mandar lá para a fábrica de origem, para ser montado o móvel. Mas nós entendemos que a gente pode criar aqui em Piratini, já que a nossa vocação não é agropastoril, é que nós podemos manter aqui um berçário empresarial, para que a gente possa desenvolver uma atividade industrial para gerar emprego, renda, nesse sentido. E fixar com isso também o filho do Piratini aqui no município. Isso é uma grande necessidade. Qualificar jovem, trabalhar os jovens, porque nós precisamos de gente qualificada, precisamos de gente com cultura. Nem falamos a respeito da nossa cultura, que é muito grande aqui, porque, meu Deus do céu, não é? O tempo voa, não é? Bom, doutor Carlos Marinho da Costa, candidato a prefeito, seja feliz na vida pública, na vida privada, e muito obrigado por nos atender neste momento. Um grande abraço, felicidades. Um grande abraço, eu agradeço. E a partir de janeiro, se Deus quiser, estaria na prefeitura e o senhor pode me entrevistar lá. Muito obrigado, senhoras e senhores telespectadores, por estarem conosco nesta apresentação. Agradecemos aos candidatos a prefeito dos municípios de Piratini e prometemos voltar com nova entrevista no próximo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho